Valendo, boa sorte Vamo que vamo, Jefferson Rodrigues Ao som de Jackson Poderia aturar essa pessoa Martins, tempo no telão Som DJ Valendo Vamo falar com o jazz Deixa a piada aqui Ó mano, eu tenho uma visão nessa boa Vais trocadas, suites Tem esse pé, slide Vem com o fluxo Vem com o jazz, profundo, alivia Mas também negócio de stress, experiência química Ficou na igreja, cruque, grave Trabalhando ponto, eu já Quero encerrar você também Entrar no vagão, que muito isso não vai rolar Se Deus me der o dom a você Eu quero provar, vejo um truco, passa a goma Nunca deixe de apagar, humildade Respeito, achar, de mim não cega pra trincar Emocional, tipo ruiz Muito bem Muito bem Muito bem Morre frio no sol Eita Mozart Finalizando Ori Over The Rail, cadê as palmas pro Mozart? Martins Nota no telão Mozart É Ok, Didi Essas festas Do skate Do street skate Você gosta de skate? Gosta de skate? Você gosta de skate? Você gosta de skate? Você já brinca com skate? É É Step up Backside Invertou a base Trabalhou o menos No caixone Flip pro gente se senta no sol Backside pelo cravado Dois flips ativa na delta, restam 25 luna, restam 10 luna, switch, flip, finalizando, Backtail tentativa, cadê as palmas galera pro Luang Sack? Trabalhou o corde no beatbox, quantos tempo? Luang Sack, sai de rio no céu, Backtail tentativa, cadê as palmas galera pro Luang Sack, sai de rio no céu, O châu internet, sai de rio no céu, Manilayou and that block, manila, stuart, T viguant in the chinal, Orzo all a my tools, or all my j snare, 만⤴ modern clue, What wouldildu, Once again know about me, Come to fuck about the charts, Take the whole matlock, Wait it get a nigga off, Freelin' like, Black kids love cocaine. Damnéééééé, Ray earth, Vem de pé que sai de pão, vai no pão É compromisso e vai adiante, RCO é mantendo a sigla, essa montanha fica presente É a sopa, a dinâmica, o NILT não se cresce, não dorme, não só dá tempo nem pro mais superômetro Um trem não tem escolinha ou um tubo, não está de defesa Tem um sustinho pra gente, a miséria seca, Rebeca bebe de menteira Eu tô feliz, eu tava lá no grupo e colocou a linha de cima Segura! Na Rampa! Na sequência Backside Group, o Tchernan O Paxterna Fronteiro, o slide, bem colocado O SOS do povo, do século XXI Consegna poder a transformar o corpo direto Dá pra quem gosta um prato cheio e reposa Em torno de banho, o progamento É incomplenente como o índice do guardi Onde Backside Drive, boa sequência. Backside Club, péssimo, Erisson Ferraz. Ok? Tempo real, não andem, não invadam a área. Vamos para a próxima bateria. Cola pra cá, o rádio. Colocüğão. Faz uma pergunta pra uma moça do público. Uma moça? Um, duas, duas. Vamos lá, moça. Cosa? Vai, vai. Cosa? Qual é a edição do terminal? É essa edição? Tá rodando, eu sei que não sei. Vai, vamos lá. Próxima! Quantas edições tem? Quantas edições, irmão? Tem outra aqui, ó Tem outra peita Eu tô travado, tô travado Mas em 2015 A festa dele tirou todo o público dos bares de Londrina Não teve ninguém Pra ninguém foi em nenhum bar de Londrina Na lanchonete do evento Balinho de bolo de pote Que a gente chama na área Eu não sei como é que é aqui Na minha área, bolo de pote Ali na lanchonete do terminal No tempo de dia 15 Eu não tenho mais dois minutos O dog tá na área O dog tá na área O dog tá na área O dog foi empolgado A chupa Então vai ser o de rosto Isso é dos mil Chegamos correndo oito e oito Então se eu troco e der ali Com o doco Troco e der com o rosto Que é o doco que vai Aqui no evento Chope A quatro reais Cinco até dez Aqui do lado Espetinho Estamos encerrando por aqui Esse vídeo Espero que gostem Se gostarem, por favor, comentem Deem um like, compartilhem Inscrevam-se no canal